Como se não bastasse o abuso dos sindicalistas violando a lei eleitoral, fazendo propaganda eleitoral ilegal por exemplo na revista do Brasil, que eu já mostrei em outro vídeo revistas patrocinadas por estatais como o Banco do Brasil e Petrobras agora provavelmente teremos uma lei que vai obrigar a população a ver esses sindicalistas na TV uma das comissões da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê inserção de 10 minutos semanais na TV gratuitamente mas como se já não fosse um abuso obrigar as TVs e rádios inserir 10 minutos semanais de completa asneira sindicalista imagine então o que o projeto original previa de ninguém nada mais nada menos que Manuela Dávila Partido Comunista do Brasil Rio Grande do Sul projeto de lei 6.104 de 2009 previa inserções diárias de 10 minutos ou seja, 7 vezes mais do que o que foi aprovado imagina você ter que assistir sindicalista 10 minutos por dia a Manuela Dávila é realmente muito bonita mas as suas ideias são muito feias até o deputado Vicentinho apensou o projeto a esse da Manuela ou seja, o interesse é só defender os companheiros mesmo eu sinceramente estaria muito mais interessado em ver o que a população está precisando ou está reclamando do que um vagabundo de um sindicalista sindicalista é o único sujeito que a pretexto de defender o trabalhador nunca trabalhou e a gente ainda é obrigado a pagar essa escória esse bando de inúteis e agora provavelmente ainda tem que assisti-los 10 minutos por semana uma ótima hora para desligar a TV ou rádio e fazer outra coisa a gente vai deslig молодo e depoisят seus estudantes e aí eu quero ver Obrigado.